Gente, eu acordei agora e eu não tô nem raciocinando direito, então eu falo com vocês depois sobre o que é o vídeo, mas agora eu vou lá no meu quarto que tá uma bagunça. Gente, minha cara tá sudando, gente, credo. Hello, people. Poxa, gente, credo. Calma. Hello, people. Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é tipo um vlog, né, gente, que é o meu 24 horas e 24 horas comigo, né, durante o dia que eu vou fazer e tal, 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 até no outro dia que, no caso, eu comecei esse vídeo de 10h52 na sexta. E vou terminar amanhã, no outro dia, de 10h52. Então é isso, né, gente? Eu já arrumei meu quarto. Não dá pra ver, mas já tá arrumado. E daqui a pouco eu vou mostrar e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Vocês vão ver o que eu faço durante o dia. Aqui, mexendo no celular e mais nada. Tô brincando. Beijo, até depois. Gente, eu esqueci de filmar pra vocês. Mas eu já comei banho. Depois que eu comecei, eu fui tomar banho, a gente vai dar o meu cabelo. E agora eu vou pentear ele. Gente, eu não vou ficar assim em casa, gente. É top. Vocês já tem noção. Então agora eu vou pentear no cabelo, né, que tá precisando. E depois, quando eu, eu vou pintar minha unha mais tarde. Daqui a pouco, não sei que hora, mas eu vou mostrar pra vocês também. E é isso. Beijo, até depois. Gente, já pintei minha unha de pretinho básico. É, 24 horas comigo. E eu já pintei meu cabelo e eu troquei de roupa porque eu vou na casa de praia. Mas não vou hoje pra lá. Eu vou e volto. Entendeu? E minha prima chegou aqui. Não me mostrou. Gente, olha essa bagunça. Credo, meu Deus do céu. Eles falam não me mostrar. Não me mostrar. E eu vou passar uma coisinha na minha face, né, pra dar uma ajeitada. Porque tá tenso o negócio. Olha que feito. Então é isso, né, gente. Depois eu gravo pra vocês mais algumas coisinhas. Vamos dizer, a minha era a minha melhor amiga. Gente, olha esse sol. Eu amo o sol. É, eu já cheguei aqui. Só que não tem nada pra gravar, gente. Então eu não vou gravar nada, né, gente. Aí eu fico muito... Muito, muito, muito o quê? Não sei. No sol. Mas é isso, né, gente. Quando eu tiver... Acho que eu vou lanchar. Fazer o lanchinho da tarde daqui a pouco. E eu vou gravar pra vocês. Beijo. Por que você quer falar comigo? Por que você quer falar comigo? Tudo, né? Tudo. A gente tá indo encontrar... A gente tá indo encontrar... A gente tá indo encontrar... A gente tá indo jogar... E a minha, ele vai... Lanços pra gente comer, né? Tem em casa. Mas a gente quer um coisa diferente. E é isso, né, gente. Faz tempo que eu tô tentando falar pra vocês. E minha mãe, meu pai, não tava deixando. A mãe tá enlouquecendo aqui. Minha mãe botou... Botou... A moça de passinho aqui no carro, ela tá louca. Mas é assim, né, mesmo. É a geração de hoje em dia. É isso. Olha o que eu tô falando. Quando eu chegar lá, quem for comer, eu mostro pra vocês o que eu vou comer. Gente, olha o que é. Bem gostosinho. Tá bom. Hum, mena, é gostoso. Olha que legal, gente. Tá até bom. Tem um pauzinho na cara, que não vai tranquilo, assim. A gente tá voltando pra casa e tá tendo protesto. Que legal. Olha lá, no sol, que não gosta. Tá gravando no sol. Mas é isso, né, gente. Vamos ver que a gente vai sair daqui, né. Talvez de noite. Quem sabe. Exagero. Eu odeio esperar. Minha velha solta. Ai, que lindo. Gente, uma menina. Minha solta. Ai, que lindo. Deixa eu bater daí. Tirei várias foquinhas. Gente, eu cheguei em casa. E já vou sair de novo. Eu vou explicar lá o que aconteceu lá no coisinho lá. Pra vocês. No coisinho lá é ótimo. Foi quando a gente tava saindo pra ir pra voltar pra casa. Aí teve protesto. Aí passou mais de quase uma hora. Não sei. Não sei. Acho que foi nessa faixa. Mas depois abriu e deu tudo certo. Estamos aqui, gente. Eu ia caindo na hora que o povo tava correndo lá. Eu fui correr também, né. Todo mundo correndo. Eu fui correr também. Ai. Ai. Oi. Ai, que na hora que eu fui correr, tinha um negocinho assim na pista. Aí eu tropecei e ia caindo, gente. Mas eu tivesse caído no meio da pista. Com o modo de carro passando. Miserica queima. Mas é isso, né, gente. E agora eu tô indo pro shopping. Que, inclusive, eu amo shopping. Como vocês podem perceber. Em vários vlogs que tem ainda. Que eu só vivo lá. Ai, estourou. E é isso. Vou... Ó, meu gente. Meu lookzinho. Mas eu vou mostrar no espelho. Ó, gente. Tô com uma percatinha básica. Com essa blusa. Troco lights. E esse shortinho bonitinho. E é isso. Gente, a gente pegou a Green Shop. Não, para de gravar. Para de gravar. Olha, gente. Que bonitinho. Nem ia ter na minha cabeça. Para de gravar. Só ia caindo. É mais estupendo. A gente tá aqui na... Aonde? Emanuele. Emanuele do shopping. 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 Ai, o homem aqui. Fica atendendo. Na frente. Diz HolyKiris. Pode entrar se quiser. Eu já tava entrando gente. Não, não. Mas é isso. Olha lá. Eita. O boi provador é desespelho, tá vendo? Tem um espelho aqui e tem um espelho aqui, é isso. Só queria falar isso mesmo. A gente tá indo na praça de alimentação agora, que minha mãe não achou as roupas. Gente, eu cheguei em casa e ela está me atrapalhando. Eu tô arrumando minha mala, minha bolsa, minha bolsa, tem azul, tá ligado, né? E é isso, né, gente? Tem esse amarelo, claro. Ah, eu cheguei do shopping, quando eu saí do shopping eu fui pra casa da minha avó. Olha que amarelo acabado. Ela tá me atrapalhando. Por que tá me atrapalhando? Quando eu saí do shopping eu fui pra casa da minha avó, ela mora perto. Aí eu fiquei lá também pra chegar. E ele chegou hoje pra casa já. É isso. Beijos. Não sei se eu vou gravar mais depois, ou se eu vou continuar amanhã, mas é isso. Gente... São que ouro. Não sei. Ela tá com o celular na mão e não quer ver a hora. Que ruim dado, gente. Eu acho que deve ser mais calma. São... Onze e cinquenta e sete. Ai, eu tô com preguiça de me levantar pra falar com vocês. Talvez seja assim mesmo. E eu vou dormir agora porque amanhã eu vou acordar mais ou menos cedo, né? Se bem que eu não preciso, né? Porque eu só vou pra casa... Pra casa... Pra casa... Pra casa... Pra casa de praia depois do almoço. Então não preciso acordar cedo, mas eu vou. É isso, né, gente? Beijo até amanhã. Então, gente... Eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês ontem, mas o que importa é que eu tô finalizando agora mesmo. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo ver. Se inscreva no meu canal e aperte no meu. Né? Para receber todas as minhas notificações quando eu postar vídeos e tals. E é isso. Beijo. Tchau.